O número de bebês em incubadoras só tem crescido nas maternidades. São crianças que não estavam prontas para nascer. No Brasil, 80% dos partos são feitos através de cirurgias cesarianas, muitas vezes sem necessidade, deixando de lado a forma mais natural do bebê nascer. Isso tem feito com que profissionais da área da saúde busquem maneiras de realizar o parto humanizado. Durante uma experiência com 200 mulheres grávidas do Programa de Saúde da Família de Calcaia, nasceu também o livro Tempo de Nascer, do doutor Manuel Dias Fonseca Neto. O livro traz muitas informações e relatos que podem orientar as mães no período da gravidez. No livro estão desde depoimentos de mães até canções de ninar. O parto humanizado começa ainda no pré-natal. Ela tem que compreender as transformações que acontecem no corpo dela durante a gravidez e as transformações que acontecem durante o parto e no pós-parto. E saber o que acontece com o seu bebê também. O bebê precisa da mãe e precisa do pai também, normalmente, desde o útero materno. A vida de relação do bebê, a partir do quinto mês, ele tem uma vida de relação. Então, ele ouve, ele sente, ele se mexe, ele chupa o dedo, ele sonha. Ele deglute algum alimento dentro do útero materno. E se a mãe tem uma vida de relação com ele, ela desenvolve mais a relação. Outra experiência mostrada no livro é a do yoga. Uma maneira de reduzir o estresse, um dos maiores inimigos da mulher grávida. Consequência do corre-corre das responsabilidades e dos medos. A yoga terapeuta Yelu Felício está realizando agora o curso Tempo de Nascer para gestantes. Aqui, elas passam a ter mais consciência sobre o próprio corpo. Ela vai estar aprendendo exercícios físicos e respiratórios que vão estar ajudando demais a ela a se adaptar de forma progressiva a esse corpo temporário. Para que ela se sinta, para que ela tenha mais disposição. Para que ela se liberte dos desconfortos associados à gestação. Como, principalmente, as dores na coluna lombar, que são, em geral, as maiores queixas. A respiração é outro aspecto importante nessa prática. Através da respiração, a gente pode aumentar o elo de conexão da mãe com o bebê. Com a vida que cresce dentro dela. Porque, através da respiração, nós podemos mudar esse ciclo, esse padrão do medo, para que a gestante se sinta mais segura, mais confiante nela própria. Nessa hora, as mães entram em sintonia com os bebês. Um momento de muita emoção. Sensação muito boa de sintonia, de que você está se preparando para um momento que é único, que é muito importante. Muito gostoso sentir que a gente pode fazer isso conscientemente e que ele responde, né? O pezinho estava bem aqui o tempo todo. Só tenho a agradecer o yoga porque tem melhorado e melhorado e me fortalecido para o que eu quero, que é o parto normal. A próxima edição do curso Tempo de Nascer tem início no próximo dia 17 de julho. As aulas...